O Código Nacional de Trânsito passou por mais uma etapa da alteração de trechos. A validade da carteira deve aumentar e o número de pontos para suspensão também. Vários detrans em todo o país começam a retomar as atividades nas autoescolas. Mais informações com a repórter Vanessa Lorenzini. Em São Paulo, as aulas práticas nas autoescolas recomeçam amanhã. Já as teóricas serão remotas graças a um sistema de reconhecimento facial em que os alunos poderão fazer o curso por videoconferência. Essa autorização vale apenas para as cidades que estão a partir da fase 2 do plano de reabertura do governo de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, as aulas recomeçam hoje. E a Carteira Nacional de Habilitação pode ter muitas mudanças em breve. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base com alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Entre as principais mudanças está a prorrogação da validade para 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade. Hoje é de 5 para a maior parte dos motoristas. Para quem tem entre 50 e 70 anos, o prazo para renovação permaneceria o mesmo. A pontuação para suspender a carteira também pode mudar. Hoje são de 20 pontos. Segundo o projeto, a pontuação seria a mesma para quem tem duas ou mais infrações gravíssimas. Para quem tiver cometido apenas uma, passaria a 30 pontos. E para quem não tiver uma infração gravíssima, a carteira seria caçada com 40 pontos. Vale lembrar que a infração gravíssima gera 7 pontos de penalidade. Os parlamentares ainda precisam analisar os destaques do projeto, que depois será enviado ao Senado e à sanção do presidente.